A arte em Berserk é uma das coisas mais comentadas, normalmente sendo apenas elogios de ponta a ponta, e não tá errado. Mas hoje vamos analisar especificamente a arte desse mangá e dar algumas críticas e elogios, já que é um fato que a arte do Miura mudou muito ao decorrer desses quase 33 anos de Berserk. Mas antes, se inscreve aí no canal, meu gatão, e dá o like que você vai me ajudar demais, tá certo? Bom, sem mais delongas, bora ver tudo o que a arte do Miura tem pra nos oferecer em Berserk. Berserk é um mangá que teve início da sua publicação em 1989, e foi feito pelo Kentaro Miura, um cara muito dedicado à sua arte, que já vinha esboçando a ideia de Berserk há um bom tempo atrás, já que o próprio Jorge Morikawa, o escritor de Hade Menonipo, disse em uma pequena carta que ele deixou em memória ao Miura, que ele já esboçava suas ideias em um sketchbook desde os seus 18 anos. Se você quiser saber mais da vida do Miura, eu fiz um vídeo inteiro comentando só sobre ele, beleza? Vai lá assistir depois desse vídeo. É conhecimento geral que o Miura amava Berserk, e esse carinho e amor ficam notório nas suas páginas, já que desde o início da produção até os últimos capítulos da obra, eles mantêm uma qualidade incrível. Mas, antes de eu começar a falar da obra em si, vamos visitar a arte de Berserk Prototype, que foi lançado um ano antes. Aqui as rachuras e linhas no geral são feitas de uma maneira mais jogada e inconsistente, dando olhar mais sujo pra obra. E assim, eu não tô dizendo sujo de ruim, eu digo sujo no sentido que tem muito preto e texturas diferentes, por conta dessa variação de grossura nas rachuras. É algo bem parecido com o que a gente vê no mangá Douro Redouro, onde lá tem muito preto, rachuras e texturas presentes, deixando o cenário bem mais caótico do que o normal. Ah, e pra quem não sabe o que é rachura, são esses risquinhos aí. Artistas usam essa técnica pra simular tons de cinza, sem ter que mudar a cor da tinta em si, criando profundidade a uma cena e definindo a luz e sombra também. Mais uma parada que pra mim já começou muito bem em Berserk, são os cenários. O Miura sempre mandou muito bem neles, e a qualidade só foi melhorando com o passar do tempo. Aqui nesse protótipo mesmo, mano, as coisas já estão com uma qualidade muito fora da curva. Mas, é claro, isso quando tem um cenário. A maioria das cenas aqui tá em um fundo branco e vazio, só com os personagens falando mesmo. Assim, isso não é uma crítica nem nada, porque eu acho que o Miura fez isso de propósito, já que ele não sabia se o União provar o seu projeto ou não. Agora, vamos pro mangá, mais exatamente no arco do espadachim negro. Só que antes, eu quero falar das capas de Berserk. As capas iniciais de Berserk são a parte que mais me incomoda da arte do Miura, porque elas são a prova viva da melhora da arte dele. A gente vai literalmente de Griffith Michael Jackson pra isso. Mano, essa é uma das minhas capas favoritas em Berserk. Mas, em geral, do arco da convicção pra frente, elas deram um salto de qualidade incrível. Não que a gente não tivesse boas capas no arco da Era de Ouro. Essa aí com o Silat é um bom exemplo da visível evolução do Miura. E também de um padrão que ele gostava de fazer, que é pintar de maneira monocromática. Diversas capas têm uma cor que toma a maior parte da cena, e as outras são só variações dessa mesma cor. Com uma ou outra que foge essa recra. Mas eu acho isso um baita plus, velho. Porque desde o início de Berserk, os personagens e o jeito com que o Miura fazia a obra já ia contra a maioria dos mangás da época, que geralmente focavam em botar a maior quantidade de personagens e cores vibrantes na capa. Não que isso seja ruim, porque não é. Mas é sempre legal ver alguém indo contra a maré. Agora, falando do arco do espadachim negro em si, a arte já teve uma melhora considerável do protótipo pra cá. Com as hachuras sendo bem mais precisas e delicadas. O que dá um contraste ótimo quando alguém é cortado no meio. Já que aqui, as hachuras são usadas pra dar um movimento à cena. Ditando pra gente de que lado tá vindo a ação e pra onde ela tá indo depois. O uso das retículas também é enorme aqui. E retículas, pra quem não sabe, são esses tons de cinza que vocês estão vendo aí. Tudo que não for hachura, é retícula. O Miura usava bastante isso em personagens como a Casca ou em cenários. O que além de dar um ótimo contraste com o Guts, é uma daquelas pequenas coisas que fazem a diferença. Mas a arte dá um salto de qualidade imenso quando ela entra no arco da era de ouro. Mais exatamente quando o Guts tá enfrentando o Zod. Aqui tem uma tensão incrível nos músculos, a anatomia, a luz e sombra. Tudo isso pra criar um clima assustador. E sério, mano. Tá tudo perfeito aqui. A evolução do Miura é algo muito rápido. Já que era um fato que ele era perfeccionista. E adicionava detalhes que nem precisavam tá ali. Mas a gente sabe que é eles que fazem Berserk ser o que é. Também tem uma parada que eu particularmente curto muito. Que é quando você para pra notar que de um mangá pro outro, tudo já mudou por completo. Quando a gente vai pra parte das crianças perdidas, por exemplo. E dali pulamos direto pro final do arco da convicção. O Guts já mudou completamente. Ele vai de um jovem pra um homem completo. O rosto dele tudo mudou em pouquíssimo tempo. A gente até pode argumentar que isso não foi feito sem querer. E sim porque ele amadureceu pelas coisas que ele viveu. Mas o Guts só tem 24 anos aqui, tá ligado? Eu acho que o que amadureceu não foi o Guts. Foi o Miura. Por mais que pra mim essa mudança enorme no Guts seja algo bem suave, teve muita gente que reclamou disso. Sinceramente, isso é natural. Berserk tá sendo produzido há muito tempo. É óbvio que mudanças radicais assim vão acontecer em um momento ou outro. O arco da convicção como um todo em si. Ele marca um dos momentos mais sombrios de Berserk. Tanto em estética quanto em história. Vários cenários escuros. Um padre louco que nem o Moscos que usa branco exatamente pra ficar em destaque na escuridão que cerca ele. Pra mostrar um pouco dessa fé cega que ele só olha pra frente e não nota que ele mesmo é a fonte de todas essas trevas que estão no seu redor. Os monstros e a pseudo-aparição da mão de Deus. Todos esses pequenos toques sombrios que a obra tem foram uma construção pra quando o Grift aparecesse quebrasse tudo isso. E junto com a sua aparição veio a luz e um arco que é o oposto de tudo isso. O arco da Millennium Falcon. Onde leva a perfeição da arte do Miura pra outro nível. O mangá sempre teve uma arte de qualidade mas aqui é inegável que tá tudo ainda melhor. Nenhuma rachura é feita à toa. Tudo que aparece aqui é feito com cuidado e atenção. Os cenários são fantásticos, velho. Falcone é literalmente uma terra mágica que foi desenhada usando uma arquitetura que parece ser possível no mundo real. E é simplesmente fenomenal, cara. Sem contar os exércitos. Os Kushans são vários personagens em perspectivas que são desenhados com o maior cuidado do mundo. E o exército bestial do Grift com um monte de apóstolos cheios de detalhes mas que não confundem os nossos olhos quando a gente vê essas cenas. Porque eles têm características tão marcantes e únicas que fica fácil diferir um do outro. Essas cenas de guerras ou monstros colossais são sem dúvida o ápice da arte do Miura. Às vezes que a gente vê o Guts dentro do Deus do Mar onde é um ambiente completamente escuro mas ainda existe um controle muito bom nas tonalidades pro Miura sempre estar conseguindo colocar mais detalhes e não fazer com que eles entrem em conflito. Deixando tudo muito claro pra gente se identificar até em um cenário desafiador pra qualquer tipo de artista. E por último temos a parte final de Berserk onde o Guts chega em Elfen. Aqui tiveram muitas críticas pro estilo do Miura. Muita gente disse que não gostou e outros que nem eu acharam muito bom. A maior mudança aqui são os traços dos personagens. Eles estão bem mais grossos dando uma aparência mais cartoon pra eles e tirando aquela seriedade que passava antes. Mas eu vejo que a maior implicância das pessoas é com relação ao Guts que ele parece que teve o seu rosto infantilizado. Assim, isso é discutível já que a gente pode dizer que na real o Guts tinha um rosto muito maduro pra idade dele. Mas meio que não importa isso aqui, né? Esse é um vídeo sobre arte. É fato que teve uma mudança significativa desse novo rosto dele. Mas parte disso é por conta do lugar que ele tá. Berserk sempre teve sua história focada em um mundo cruel e o Guts passando por situações horríveis. Aqui é a primeira vez que ele pode realmente relaxar. Os cenários aqui são mais uma vez de tirar o fôlego e as cenas com as criaturas mágicas do Ben também. Tudo isso orna perfeitamente com o design novo que o Miura tava se aproximando na obra. E é por isso que ele tá ali. Mas aqui vai uma teoria minha. Eu acredito que esse estilo diferente e leve tivesse sendo feito pra conseguir ter uma mudança notória quando algo ruim acontecesse. Pra entrar em contraste, sabe? Do nada tá um estilo bem calminho e bonitinho e depois vem um bagulho totalmente colossal e monstruoso. Que nem a gente vê no Eclipse, onde a arte segue um estilo bem preciso. Mas quando o Guts perde total controle, a precisão e o estilo da arte dele muda totalmente. Parecendo que é um monte de tinta jogada na tela e espalhada sem o menor sentido. O que ajuda ainda mais a comunicar essa sensação de raiva e desespero que ele tava sentindo. Sem contar, né gente, que essa arte não é ruim. E ela também não é algo que não combina com Berserk. Ela é sem dúvida o melhor estilo de arte e o melhor que o Miura conseguia dar de si nessa época da obra. Depois de trinta anos passando por tantas mudanças de estilo, tantas reviravoltas e desgraças na história, ver algo leve, algo mais preciso e visualmente amigável é estranho, eu sei. Mas ainda assim, é Berserk. Bom moçada, eu vou ficando por aqui hoje. Mas calma aí que eu preciso falar um bagulho pra vocês. Eu espero que vocês tenham curtido esse tipo de conteúdo porque eu pretendo fazer outros falando da arte de outras obras. Então comenta aí se você curte a ideia, beleza? Antes de ir, eu também preciso dar um agradecimento pros membros do canal. Esse pessoal lindo que tem me dado a maior força aqui e de coração, gente, vocês estão fazendo uma enorme diferença na minha vida. E também dar um agradecimento especial aos marcados pelo Estigma, que são o Luiz Eduardo Soares Prado, o LD Black 7, o Ulisses Juca e o Eduardo Marques Ferreira. Muito obrigado, galera de coração, por estar dando essa força aqui pro canal. Mas vale lembrar que toda ajuda é muito bem-vinda e qualquer ajuda sem sombra de dúvidas vai estar fazendo a diferença aqui pro canal. Bom, eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo, meus lindos. Tamo junto e tchau! Tchau! Tchau!